Fala rapaziada, mais um videozinho nosso, Test Ride, com a Cross 150 aqui do lado, galera, até chamei o parceiro aí pra ver se dava uma puxadinha, mas ele falou que a dele é limitada, não sei se é de empresa, tem isso, ele não quis. Bom galera, acabei de fazer um top speed dessa máquina e já adianto pra vocês, a proposta dela não é velocidade final, né, então é uma moto que eu particularmente não aconselho você a pegar rodovia com ela, a não ser que seja uma rodovia muito segura, duplicada, triplicada, onde você não vai precisar fazer ultrapassagens constantes e necessárias. Aquele trechozinho ali, tranquilo, o cara vai trabalhar aí uns 50km, 40km, vai manter a velocidade constante, como eu falei, sem necessidade de ultrapassar, show de bola. O que que mudou em relação a versão anterior? Vocês vão acompanhar nas imagens que eu vou colocar aí pra vocês. A capa do banco agora é antiderrapante, né, te dá mais firmeza em cima da moto. As aletas laterais da moto mudaram também o desenho, ficaram mais robustas, ficaram muito bonitas, diga-se por sinal. Agora ela tem sanfona, né, na suspensão, o chamado, ou famoso, como queiram, o guarda-pó. Isso aí, de acordo com a Honda, é pra garantir mais durabilidade pra peça da moto. Principalmente aí no meu caso, que mora em região litorânea, então é algo positivo. Quanto mais proteção para as peças cromadas, melhor. Porque, infelizmente, as concessionárias, né, as marcas, pelo menos aqui, né, não dão garantia contra a ferrugem. A carenagem do farol também mudou, vocês vão estar vendo aí na imagem. E basicamente é isso aí, galera. A lateralzinha dela ali, né, o reestilizadozinho, a carenagem. Mas o motor é o mesmo, 14,7 cavalos de potência e 1,6 kg de torque, transmissão 5 velocidades. Tem um tanque de 12 litros, pode parecer pouco, mas ela tem um consumo muito bom. Na casa aí dos 35 km por litro, obviamente podendo fazer mais ou podendo fazer menos. O que manda é isso aqui, é o seu enrolar do cabo. Falando em enrolar o cabo, do lado direito, botão de corta-corrente e ligar a moto. Do lado esquerdo, botão do farol alto, buzina e setas. Não tem relampejador, tá, não tem relampejador. Ela tem um painel bem simples. O painel só tem um trip e o total. Indicador de velocidade, marcador de hora e nível de combustível. É um painel digital, do tipo blackout, de fácil visualização em qualquer condição de luminosidade, ponto positivo, tá. Mas é um painel muito simples comparado com a sua principal concorrente, que é a Crosser 150. Então, painel que mescla elementos analógicos e digitais, tem indicador de marcha, né. Então, é um painel mais completinho. O sistema de freio dela, CBS, é o combinado, né. Ele, vale ressaltar, importante ressaltar que ele não evita o travamento da roda, tá, galera. Ele distribui a frenagem quando você assona, por exemplo, o freio dianteiro e traseiro. Então, ele equilibra a frenagem te dando mais estabilidade, te dando mais segurança. A Crosser, por sua vez, tem um sistema de freio ABS, obviamente que é melhor que o CBS. Contudo, só na dianteira. Na traseira, é um disco simples, sem um sistema de travamento. Então, a rival leva algo que é melhor, mas é melhor parcialmente. O sistema de iluminação dela, halógeno, infelizmente, né, apesar de sua moto de entrada, o valor dela, acima de 18 mil, tabela FIP, já poderia vir com o sistema Full LED, né. Afinal de contas, acredito que hoje em dia, tecnologia em relação a esse tipo de iluminação foi barateado, né. Não é tão caro e exclusivo como antigamente. A moto, bem leve, bem ágil, feita para a cidade, feita para o dia a dia, principalmente você que mora em regiões aí que tem um asfalto que não é de qualidade, estrada de chão, muito buraco. Então, ela, a suspensão dianteira dela de longo curso cumpre muito bem o seu papel. Suspensão traseira idem, é uma suspensão por link. E o conjunto, né, roda traseira 17 polegadas e roda dianteira 19 polegadas, raiada, com câmara, fazem um trabalho muito bom em conjunto com a suspensão. Posição de pilotagem dela. Gostei demais, muito boa a posição de pilotagem, tão boa quanto a da Cross 650, sua principal concorrente. Eu acho a Cross até um pouquinho mais confortável, mas elas estão bem parelhas ali. Esse banco aqui eu achei mais confortável, né, então uma coisa aí equivale a outra. É a trio de entrada mais vendida do Brasil. Tá anos luz em relação a número de vendas da Crosser, da Yamaha Crosser 150. Talvez pelo número de concessionárias espalhadas pelo Brasil, pelo menos na minha cidade tem mais Honda, no meu estado também, como um todo, tem mais Honda. Então, esse é o diferencial, pra ela vender tão além do que a Crosser, né. E aquela polêmica dos fanboys em relação a Crosser e a Broise, né. A Broise é melhor, a Crosser é melhor. Tem essa briga eterna, é igual a Fazer 250 e a CB 250. É uma eterna rivalidade. Bom, galera, se é melhor, eu não sei. Eu sei que ela vende muito, mas muito mais que a sua principal concorrente, Yamaha Crosser 150. Se você for na padaria da esquina, você acha a peça pra Honda. Como falei, talvez esse seja o diferencial da Honda em relação a Yamaha. Número de concessionárias, né, autorizadas e revendedoras como um todo. Vai do gosto pessoal de cada uma, em relação ao uso da moto, qual que você gosta mais. Mas, como falei, ambas tem freios muito bons, mas o da Crosser ABS é melhor na dianteira, mas atrás não tem o sistema de travamento, né. O painel, acho, a da Yamaha é mais completo, mas esse painel aqui também te oferece o básico, né. O indicador de marcha, uma motinha de baixa cilindrada, eu acho besteira. Uma média pra cima, eu acho interessante. O sistema de iluminação poderia ser full LED em todas, né. Mas, no modo geral, como falei pra vocês, o que vai mandar na escolha, é isso aí. É concessionária, autorizada, revisão. Revisão delas são muito baratas. As revisões são a preço bem acessível. Consórcio delas também são valores acessíveis. Então, as duas motos, a escolha vai ficar nos detalhes, ali no gosto pessoal, realmente. Hoje, esteticamente, eu acho a Honda mais bonita. Entre Yamaha e a Honda, eu ficarei ali, tendência ali pra Honda. Mas, como falei, vai depender de uma questãozinha ou outra. Show, galera! Espero que tenham gostado do vídeo. Essa foi a minha avaliação. Então, as mudanças em relação a 2022, que esse modelo aqui, não impacta no conjunto mecânico. Como falei, foi inalterado o conjunto mecânico, freio, tanque, questão de capacidade. Então, a questão mais é a estética. A moto já é muito boa, era bonita e ficou mais bonita ainda. Agora, muita gente odeia isso aqui, galera. Esses cabos do freio. Aqui, muita gente dá vontade de falar que dá vontade de meter a tesoura e cortar isso aqui. A Honda poderia realmente colocar aqui por baixo, como ela faz nas outras motos. Mas, não sei por qual é o motivo desses cabos estarem tão aparentes aqui no guidão da moto. Talvez por conta da altura, eu não sei. Quem acha aí, que sabe, é só colocar aí nos comentários. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Quem puder, deixa o seu like. E, galera, vou estar deixando o meu telefone aí, o WhatsApp. Quem quiser mandar um áudio, para a gente estar gerando um conteúdo, por exemplo. Ah, qual que eu escolheria, Wellington? Fazer 250 ou CB 250? Eu vou fazer um videozinho com os testes que eu fiz, top speed de cada uma, consumo e minha opinião. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Valeu!